Quando a gente implementa o estado de emergência e retineração, precisamos fazer que o estado não é afetado com a calamidade, calamidade pública. A gente tem que decretar o estado de emergência, mas a gente tem que ter uma calamidade. Por exemplo, a intimidação, a agressão, a gente tem que ter uma situação de emergência, então o estado tem que ter um dever para implementar o estado de emergência. O estado tem que controlar o máximo. A gente tem que ter um dever para evitar a pandemia. Mas você não implementa o estado de emergência, porque a gente tem que ter um dever para evitar a pandemia. A gente tem que ter um dever para conseguir um poder implementar o estado de emergência. A gente tem que ter um dever para evitar o estado de emergência, porque a gente tem que ter um dever para evitar a pandemia. O trabalho da cintura, necessário que você vá tentar investir na cintura do meio de uma cintura, mas para o governo da cintura e que você iráá com fornecer lo que está no vaso para fazer. Eu tenho um bom, mas os convidados. Nós somos de cintura para incluir os alunos mais nós fazemos o valor das cintura. Nós somos dores e punos, o gesto dos alunos, mas o comandante para os alunos e aplicamos muito. O Estado tem que sustentar a comunidade. O Estado tem que sustentar a comunidade, e o Estado tem que sustentar a comunidade, e o Estado tem que sustentar a comunidade. O Estado tem que sustentar a comunidade, e o Estado tem que sustentar a comunidade, e o Estado tem que sustentar a comunidade.